Música Garota, o que você acha que é pra tá falando mal dos meus amigos? Ah bom, a boca é minha, eu falo o que eu quiser Mas você sabe que quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? É, mas o que vem de baixo não me atinge E o murrão de suas ventas, será que atinge? Eu te denuncio pra fazer bem se você fizer isso Pois é, último aviso, eu nunca gostei de você Te acho falsa, cínica, nojenta Se você não parar, eu vou te quebrar Como diria filósofa Pocahontas Eu não sou obrigada a nada Eu vou dar em sua cara, garota Você não teria coragem Então toma Brincadeira, agora é sério Ui, ai, me solta, jumenta Jumenta, então toma um coice Uu, ai Vai botar um silicone nesses peitos, velho, muxo Mas o seu namorado adora Garota, eu vou lhe bagaçar Arrasta as testerucas Flexão de boga giratória pro lado Destrava aqui que joga pro outro Ui, a boca de meu tola Gente, alguém me socunda Essa louca vai me matar É pra você aprender Mulherzinha baixa sem cultura